Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia do Pergunta Aí, então roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal. Como vocês já sabem, eu sou graduado em Serviços Jurídicos e Notariais e LLM em Direito Contratual e este aqui é o Portal Paralegal, o primeiro canal no Brasil a falar exclusivamente da graduação em Serviços Jurídicos e Notariais e da profissão de paralegal. Portanto, já chega dando aquele like, beleza? O seu like ajuda bastante. Se inscreva aqui em nosso canal, se ainda não for inscrito, confere se o sininho está ativado porque eu estou enviando os vídeos e estou sentindo que o pessoal não está recebendo. Por isso é muito importante que você acione o sininho e fique aqui por dentro de todos os vídeos. Aproveita também para dar uma olhada na nossa biblioteca lá de vídeos. Tem muitos vídeos com muitos temas que eu tenho certeza que vai tirar a sua dúvida, beleza? Bora ao vídeo de hoje? Bom pessoal, temos muitas dúvidas, porém eu selecionei algumas aqui para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Juro que nos próximos vídeos eu irei responder, tá? Se a sua pergunta não foi respondida, não fique chateado ou chateada, tá bom? É porque são muitas perguntas, são muitas dúvidas e é mais fácil ir respondendo nos outros vídeos, tá? Se não, o vídeo fica enorme e o pessoal não assiste, tá? Então, vamos lá? Bom, a primeira pergunta de hoje é do Lucas Martins. O Lucas falou o seguinte, Quem é formado em serviços jurídicos e notariais? Pode trabalhar com retificação de certidões judiciais? Boa pergunta, muito boa, mas primeiro vocês precisam entender uma coisa. O que é uma certidão que ele está se referindo aqui? Pessoal, certidão é a certidão de nascimento, certidão de óbito e certidões semelhantes, tá? E o que se trata essa retificação dessas certidões? Essa retificação nada mais é que uma alteração. Por exemplo, a sua certidão de nascimento saiu com um nome errado, um acento errado ou a data de nascimento errada. Sendo assim, é necessário fazer uma retificação. Com essa retificação, você consegue alterar o que estava errado e deixar tudo certinho. Porém, existem duas formas para fazer essa alteração, que é a retificação judicial e a retificação administrativa na área extrajudicial. O Lucas perguntou se a gente pode fazer retificação em certidões judiciais. Nesse caso, certidão judicial, nós, graduados de serviços jurídicos e notariais, não podemos fazer. A única pessoa que pode autorizar essa retificação e pode fazer essa retificação é o juiz. Um exemplo de uma certidão alterada por um juiz é o seguinte, você não gosta do seu nome, você quer trocar de nome. Para você trocar de nome, você precisa entrar na justiça, se manifestar perante o juiz, do motivo de você querer mudar o seu nome. E assim, se ele achar que esse motivo é justo, aí sim ele vai emitir ali a autorização para fazer essa retificação. Portanto, vai ser uma retificação judicial. Agora, a retificação extrajudicial, apenas quem pode fazer são os cartórios. São apenas os cartórios que são autorizados a fazer retificação em certidões extrajudiciais. E assim, nós, graduados em serviços jurídicos e notariais, só podemos fazer essa retificação se a gente trabalhar em um cartório, como oficial, como funcionário do cartório. Caso contrário, nós, simplesmente pegar uma certidão e fazer uma alteração e validar? Não, não pode. Só é feito assim no cartório. Por isso, Lucas, nós, graduados em serviços jurídicos, só podemos fazer retificação extrajudicial se nós trabalharmos dentro de um cartório. Caso contrário, não podemos nem mexer numa certidão. É só voltado para os cartórios na área extrajudicial e área judicial para o juiz. Certinho? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link de um artigo a respeito disso, que vai explicar direitinho para vocês e vai citar ali a lei número 13.484 de 2017, que é a lei que vai nortear aí, que vai tratar dessas certidões. Quem pode, quem não pode, o que pode ser alterado, o que não pode ser alterado, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para quem tiver alguma dúvida, tem interesse em trabalhar em cartório. Então, esse artigo, sem dúvida, vai tirar muitas dúvidas suas a respeito de certidão, beleza? Vamos para a próxima? O Victor Alec falou o seguinte, Bom, ele fez algumas perguntas, eu vou responder uma de cada vez. Victor, eu vou fazer um vídeo em breve, tecendo os meus comentários a respeito da UNINTER e da graduação em serviços jurídicos. Aí eu vou poder analisar com maior profundidade, vai ser um vídeo longo, por isso que eu não vou fazer isso neste vídeo, senão vai ficar longo demais, tá bom? Então, ele perguntou outras coisas, vamos lá, vamos responder as próximas. Quero fazer por lá, pelo fato de entregarem livros físicos, mas tem algumas dúvidas sobre a grade. É a melhor grade de serviços jurídicos atualmente? Vitor, eu sou um pouco suspeito para falar sobre a UNINTER, porque eu me formei lá, tá? Então, assim, no que tange aquela regrinha básica que eu falei para vocês aqui, quem nos segue já sabe, que a graduação em serviços jurídicos é pautada em três pilares, que é administração, cartórios e direito, a UNINTER segue uma grade perfeita, ao meu entender, tá? Com disciplinas maravilhosas que vão te dar uma base muito bacana desses três pilares, tá? Então, ao meu ver, a UNINTER e a UNIP seguem a grade que eu acho a mais correta, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, aqui em cima, um vídeo para onde eu analiso, né, as grades de outras faculdades, tá? E explico por que que essa grade que eu julgo mais correta, né, dos três pilares, é a melhor, tá? E aí vocês vão poder, sempre que você for buscar para uma faculdade para se formar nesse curso, você vai poder analisar a grade dessa forma, tá? Vou deixar o link aqui, depois vocês dão uma olhada. Bom, o Vitor ainda perguntou o seguinte, uma outra dúvida, seria sobre o símbolo da graduação. Usamos o símbolo do direito? Boa pergunta, excelente pergunta, tá, Vitor? Muitas dúvidas a respeito do símbolo da nossa graduação. Qual é o símbolo? É o símbolo do direito? É a balança? É a deusa da justiça? É o símbolo da administração? Como eu vi o pessoal debatendo, né, em grupos, falando, não, já que a nossa graduação é de gestão, então o símbolo é da administração. Pessoal, não é bem assim, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui a tela do meu notebook, para que vocês vejam símbolos de outras graduações, e aí eu vou mostrar para vocês o símbolo da graduação em serviços jurídicos que a tutora da Uninter me mandou na época que eu ainda estava me graduando. Só que é o seguinte, ela me mandou um símbolo, eu não tenho mais a conversa que eu tive com ela, muito menos esse arquivo, então eu tentei reproduzir, de acordo com o que eu me recordava, tá, do símbolo, eu tentei reproduzir como foi que ela me mandou. E aí eu vou mostrar para vocês, vou mostrar alguns símbolos, tá, e vamos chegar no símbolo de serviços jurídicos, depois eu vou voltar para falar mais a respeito disso, tá, sobre esse símbolo, beleza? Vamos aqui à tela do meu notebook? Bom, pessoal, vamos aqui mostrar para vocês alguns símbolos, né, de algumas graduações. Aqui, nessa primeira tela, vocês estão vendo símbolos das graduações graduações voltadas às áreas, né, da saúde, ó, da medicina, é o símbolo da enfermagem, da nutrição, na área fisioterapia, farmácia e odontologia. Vocês podem ver, né, todos têm essa cobrinha aí, que é um símbolo bem característico, né, da área da saúde. Agora, temos aqui, né, o símbolo do direito, a deusa da justiça, com a balança, com a espada, né, símbolo da administração, que todo mundo conhece, né, e agora eu gostaria de mostrar para vocês o símbolo, né, que eu recebi da tutora da Uninter. Pessoal, como eu falei anteriormente, este símbolo aqui é algo que eu tentei reproduzir, tá, não tem o arquivo original, também não tenho mais salva a conversa que eu tive com ela, ela me mandou, mas é bem semelhante, que é... esse daqui. Isso mesmo, é como se fosse uma nota, né, um contrato com uma peninha para poder assinar ali. Mas, Júnior, que diabos de símbolo é esse? Onde veio esse símbolo? Por que esse símbolo? Pessoal, entendam o seguinte, a nossa graduação, inicialmente, lá no comecinho dela, ela foi criada para suprir as demandas de cartório, por isso que nós temos, né, os notariais em nosso nome, em nome da nossa graduação. E as outras faculdades todas também têm cartorários, né, no caso da Unopara, ela oferece serviços jurídicos cartorários e notariais. E outras faculdades também sempre tem essa parte ali dos notariais, dos cartórios, dos registrais. E, antigamente, né, os notários, pessoal, que fazia ali a anotação, né, os registros. Muito antigamente, pessoal, é da época dos sumérios, para vocês terem noção o quanto é antiga essa atividade de notário, né, os escribas. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar, né. Então, isso denota dessa época esse símbolo aqui. Então, eles, lá no início do curso, eles entenderam que um símbolo voltado a uma tábua, a um contrato com uma assinatura, né, alguém escrevendo, iria remeter a este profissional, tá. Então, o símbolo é parecido, não é o mesmo símbolo que a doutora me enviou, tá. Eu tentei reproduzir, mas era exatamente isso, um contrato, uma certidão, né, e uma caneta ou uma peninha para poder escrever assim em volta. Este foi o símbolo que o pessoal da Uninter me passou. Agora, eu vou voltar aqui para a gente conversar a respeito deste símbolo, tá. Se esse é o símbolo correto mesmo, se é este símbolo que a gente deve usar, eu vou explicar tudo para vocês. Bom, pessoal, como vocês viram, o nosso símbolo é, né, de acordo com o pessoal da Uninter, ali aquele contrato ou uma certidão, tá, com uma peninha ou uma caneta, que vai remeter aos notários, né, aos tabeliões, aquele pessoal que fazia os escribas, né, fazia anotação, fazia ali a certidão, registro de nascimento, de óbito, há muitos e muitos anos atrás. É uma história muito legal, confesso para vocês que foi uma das matérias que eu mais gostei na Uninter, foi saber, né, a origem deste profissional. Gostei bastante, achei uma profissão bastante nobre, algo bem legal, sabe, gostei muito. Mas, sobre o símbolo, Júnior, é este o símbolo que a gente deve usar? Pessoal, vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa, faculdade não tem poder para escolher o símbolo de uma graduação. Quem tem este poder de escolher o símbolo de uma graduação é o Conselho Federal voltado a este profissional. Por exemplo, quem criou o símbolo da administração? Foi o Conselho Federal de Administração. Eles fizeram um concurso na época, né, e o pessoal mandou alguns símbolos e aí teve aquele símbolo vencedor. Assim como o símbolo da medicina, da nutrição, é o Conselho Federal deste profissional. No nosso caso, quem deve escolher o nosso símbolo é o Conselho Federal da nossa graduação, que ainda não existe. Não temos conselho próprio, tá? Não tem nenhum conselho que regulamenta a nossa profissão, por isso, ainda não existe um símbolo para a nossa graduação. Aquele símbolo que foi enviado, né, pela Uninter e tudo mais, é um símbolo que eles pegaram lá e falaram assim, olha, eu acho que é isso aqui, isso aqui vai ser mais bacana para essa profissão e tudo mais, né, para o graduado em serviços jurídicos é esse símbolo aqui. Mas esse símbolo não tem nenhuma força de lei, tá? Por isso, pessoal, quem quiser continuar utilizando a balança do direito, né, a deusa da justiça e algumas coisas que remetem aos cartórios, né, a essa modalidade notarial é justo, é válido, tá? Pode continuar usando. Inclusive, lá na nossa lojinha, tá? Nossa lojinha de camisetas e estampas aqui do Portal Paralegal, nós temos estampas usando ali a balança da justiça, a deusa da justiça, tá? E algumas coisas remetendo também aos notários, porque não existe um símbolo próprio, ainda não tem, tá? Então a gente utiliza, por quê? Porque as nossas atividades são ligadas ao direito, são ligadas à administração, são ligadas ao cartório, por isso não tem problema, tá bom, pessoal? Vocês podem estar utilizando estes símbolos, certo? Sem problema algum. A gente ainda não tem o símbolo para a nossa graduação. Em breve, se Deus quiser, a gente terá, tá? A gente vai conseguir aprovar este conselho, a gente vai conseguir ter um órgão regulador, vai conseguir fazer uma lei para aprovar a nossa profissão, né? De gestor jurídico e de paralegal. E aí a gente vai ter um símbolo bacana. A gente vai poder fazer também um concurso, quem sabe, né? Como fez o pessoal da administração, para que o pessoal envie ideias e a gente consegue ali pegar essa ideia e fazer com que esse símbolo realmente seja o símbolo da graduação em serviços jurídicos e notariários. Por isso, já falei na minha lojinha, tá? Aproveita, dá um pulo lá na lojinha para vocês darem uma olhada nas camisetas com estampas exclusivas e utiliza o cupom de desconto PORTALPARALEGAL para ter 10% de desconto nas camisetas. Você não pode perder, né? Ajuda a gente aí, beleza? Bom, vamos continuar. O Joás Souza perguntou o seguinte. Qual a melhor faculdade que tem o curso focado em Direito e a mais focada em Administração? Joás, seguinte. É uma pergunta complicada, né? Como vocês aqui estão cansados de saber, existem faculdades que estão oferecendo a graduação em serviços jurídicos com uma grade muito voltada ao Direito. Coisa que eu não acho correta. E eu já expliquei várias vezes nos outros vídeos. É só dar uma olhadinha nos outros vídeos que vocês vão descobrir o motivo. E tem faculdade que oferece a grade correta, né? Voltada à Administração, Direito e Cartórios. Pois bem, o Joás, seguinte. Eu não posso dizer qual é a melhor faculdade porque eu não posso entrar nesse mérito. Eu não estudei nessa faculdade. Eu não sei como que é porque, assim, não adianta falar que a faculdade é a melhor só por causa da grade. Não tem como julgar dessa forma, né? A gente precisa olhar vários outros aspectos. Como que é implementada o ensino. É livro físico ou livro... É... O PDF. Como são os professores, eles ensinam bem. Como que é o atendimento nessa faculdade, né? Como que é a resolução de problemas dentro dessa faculdade. De tirar dúvidas. É fácil. Eles tiram rápido dúvidas. Depois que você se forma, eles demoram para enviar o diploma. Se caso você quiser cancelar o curso, eles são rápidos. Enfim, são várias coisas que a gente precisa olhar, tá? Para saber, para dizer se essa faculdade é a melhor. Então, assim, eu vou analisar a grade. Eu vou falar só de acordo com a grade. A grade que me chamou a atenção, tá? Deixando bem claro para vocês. Não vou entrar no mérito se essa faculdade é a melhor ou não é. Vou falar sobre a grade que eu achei mais interessante. A grade mais interessante que eu olhei até o momento voltada para o direito é a grade da Unopar. Por que, Júnior? Porque a Unopar, ela oferece uma grade bem ampla de várias matérias, várias disciplinas do direito, tá? Então, assim, para quem está querendo fazer concurso público, né? Se graduar serviços jurídicos para fazer concurso público, essa grade é boa, porque aborda várias áreas do direito. E aí, também eu acredito que se a pessoa quer se formar em direito no futuro, essa grade vai ajudar. Porque aí vai pegar as disciplinas, né? E aí vai poder abater essas matérias na graduação em direito. Vou falar aqui para vocês quais são, né? Essas disciplinas que estão lá no curso de direito da Unopar, no curso de serviços jurídicos da Unopar, tá? E vou deixar o link na descrição também para você poder entrar e dar uma olhada lá na grade deles. Vamos lá? Olha, eles ensinam lá, na graduação em serviços jurídicos, direito civil, né? Pessoas e bens, responsabilidade social e ambiental, direito penal, parte geral, teoria geral do direito constitucional, teoria da argumentação jurídica, teoria geral do processo, direito civil, né? Coisas. Teoria geral da empresa, título de crédito e contratos empresariais, muito bacana, direito do Estado, direito civil, que é um negócio jurídico, né? Registro civil de pessoas naturais e jurídicas, direito civil, família, direito civil, sucessões, direito político e eleitoral, noções de processo penal, direito, proteção e inclusão social, registro de títulos e documentos, registro de imóveis, tá? É isso. É uma grade com 1.620 horas, tá? E muito voltada para o direito. Vocês podem perceber que em momento algum teve nem nada voltado à administração. E cartórios temos aqui, registro de imóveis, né? Registro de títulos e documentos. Bem pouquinho. Então, assim, para quem quer, como eu falei, passar em concurso, se graduar em direito, essa é uma área interessante. Agora, a área administrativa, como você perguntou, cara, é o UNINTER ou UNIP, tá bom? Nesse ponto, eu só tenho a indicar o UNINTER ou a UNIP. Eu vou deixar aqui também o link embaixo, para quem quiser entrar lá no site da UNINTER, para ver a grade do curso, tá? Para poder comparar e dar uma olhada nas matérias sobre a administração que eles abordam. Tanto eles, quanto a UNIP, que eu achei a grade mais interessante. Bom, o Assis Tocantins perguntou o seguinte, trabalho com INSS, queria saber se tem pós-graduação nessa área. Estou me formando em serviço de jurídico notarial. Estou no quarto mês de estudo. Assis, Existe sim pós-graduação, tá? Na área do Direito Previdenciário. Beleza? A área do Direito Previdenciário vai abordar o INSS, tá? E toda a área ali, tudo que envolve o INSS, área trabalhista, né, e etc. Direito Previdenciário. Tem pós em várias faculdades, você vai conseguir se especializar, para conseguir um conhecimento maior, para te ajudar nessa área aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, deixa sua dúvida aqui nos comentários, que na próxima semana eu vou responder. Beleza? Um forte abraço e... Valeu!